Uma goteira no terminal da Praça da Bíblia mais parecia, gente, uma cachoeira. De goteira não tinha nada, né? Na BR-153, até caminhões tiveram dificuldade para enfrentar a enxurrada. E por todo canto, isso aí, ó, ruas alagadas. É um rio, minha filha. Isso aqui é um rio. É um rio. O vídeo foi feito por uma moradora do Parque Tremendão, em Goiânia. A água da chuva ficou represada pela rua, deixou tudo alagado. Ela explica por que isso acontece. Aqui, ó, a gente não tem boca de lobo e toda vez quando chove, é essa bagaceira na rua. No Jardim Fonte Nova, o bombeiro teve que socorrer um homem atingido pelo muro da casa em que morava. A estrutura caiu em cima da vítima, de 34 anos, e quebrou a perna dele. Em Campinas, com a passagem dos carros, a água acumulada na rua ia parar em cima da calçada. Está alagadíssimo, Campinas. Nem dentro do ônibus a população escapa da chuva. Neste veículo do transporte coletivo, que faz a linha 142 do Eixo Anhanguera, Goiânia-Trindade, as goteiras estavam por todo canto. O resultado? Bancos e o chão do ônibus molhados. Gente, além de estar chovendo dentro do ônibus, olha o jeito que está aqui. No terminal Praça da Bíblia, uma queda d'água no meio da plataforma, onde os passageiros deveriam aguardar pelos ônibus. Mas era impossível ficar no lugar. Os repórteres Mônica Novaes e Isaíl dos Santos estiveram lá para mostrar os transtornos. Aqui continua lá o chuveirinho no terminal da Praça da Bíblia. Ele deu uma intensificada. Eu não sei se o Isaíl dos Santos consegue mostrar lá adiante, na praça, através de uma lâmpada lá da iluminação pública. A gente tem noção de que a chuva deu uma engrossada. Na BR-153, em Aparecida de Goiânia, próximo ao Cautrin Clube, a enxurrada dificultava a vida dos motoristas e motociclistas. Meu Deus! Aí, ó! Até caminhões tinham que ter cautela para passar pelo trecho da rodovia. Olha o tamanho dessa onda. Em Goiânia, na Rua 2, no centro, moradores ilhados dentro de casa. Arrada de novo aqui na porta de casa, ó! Durante o temporal, pelo menos cinco árvores caíram em Goiânia. Comurg recebeu registros dos setores sudoeste, Campinas e também da Vila Maria José. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Goiás deve ter uma mínima de 19 graus e máxima de 31, com pancadas de chuvas intensas e ventos que podem variar de 40 a 60 km por hora.